Para se dar, por exemplo, sobre a questão da ideologia, veja, curto e grossa, veja, tem uma certa concepção de fundo liberal, não é outra coisa, que a ideologia, para o Marx, seria a ideologia da ideologia alemã, a câmara escura, que inverte, então que a ideologia sempre é o falso socialmente necessário, na luta de classes você produz uma concepção falsa para esconder as contradições sociais, etc, etc. Bom, tá bom, vou imaginar que a ideologia seja isso. O que é o conhecimento verdadeiro? A ciência. Pronto, você está no campo positivista. A ciência é sempre verdade, a ideologia é sempre falsidade, e a ciência, então, para ser verdadeira, não pode ser permeada pela ideologia. Dançou, dançou. Aí não tem alternativa. Veja, o Marx vai dizer na ideologia alemã que a ideologia é a falsa consciência, mas lembra que o Marx dizia, ainda bem que o ano e o ano depois, está bem que a gente encontrei, o nosso manuscrito é a ideologia alemã, ainda bem que deixamos a crítica, deixamos a crítica e a roedora dos gatos. Está lá escrito, ainda bem que a gente não publicou. Mas veja, veja, e não quer dizer que não seja um texto genial, tem coisas incríveis ali, mas ali tem besteira, essa é uma delas. A ideologia, ela tem outras funções, o Marx vai usar infinitas vezes, a ideologia burguesa revolucionária, a ideologia proletária revolucionária, a ideologia como falsa consciência, ele vai usar de diversas formas. O Lukács vai tentar uma sistematização dessas formas todas, ele vai falar que o Marx, a ideologia tem dois sentidos, tem a ideologia no sentido de concepção de mundo, então a concepção de mundo burguesa, a concepção de mundo medieval, então a ideologia feudal, a ideologia escravista, a ideologia burguesa, nesse sentido de concepção de mundo. E ele vai dizer, veja, que na sociedade em dia de classe, tanto a classe dominante quanto a classe dominada compartilham desta concepção de mundo. Proletário ou burguesa, quando vai comprar leite na padaria, faz exatamente a mesma coisa. Todo mundo sabe o quanto que vale dinheiro, o valor de troca do leite, o dinheiro que tem no bolso, a ação é exatamente a mesma. A gente sabe viver neste mundo como proletário e como burguesa. A gente compartilha da mesma linguagem, a gente compartilha da mesma cultura. Não estou dizendo que compartilha da mesma forma igualmente, compartilha da mesma cultura. Então veja, a gente tem uma concepção de mundo que mesmo nas sociedades de classe, transcende as classes. Agora, nas sociedades de classes, você tem algo peculiar, que é que cada classe desenvolve, no interior dessa concepção de mundo mais geral, você desenvolve uma ideologia própria que justifica a sua ação no processo de luta de classes. De novo, a ideologia pode ser verdadeira ou falsa. Você pode ter, por exemplo, veja, 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 você pode, o exemplo que o Carlos está sempre, é a comparação entre o Galileu e o Jordano Bruno. O Galileu está fazendo ciência. Olha, é a terra que gira ao redor do sol, não é o sol que gira ao redor da terra. Fazendo ciência. O Jordano Bruno pega essa ciência e transforma em ideologia burguesa. Está vendo como a igreja erra, está vendo como o Papa não é infalível, então tem que dar o poder para a burguesia. Veja, o conhecimento é o mesmo. Num caso, é ideologia porque interfere na luta de classes, justifica uma posição dentro de um processo de luta de classes. No outro caso, é ciência. Você pode ter ideologia que é falsa consciência, vai ideologia nazista. Você pode ter ideologia que é a consciência mais avançada que a humanidade pode ter no determinado momento. Pega ideologia marxista, revolucionária. Então, veja, o que faz um pensamento de ideologia, o que faz um conteúdo ideológico de ideologia, é a função que cumpre e cumpre na reprodução da sociedade. Pode fazer parte de uma concepção de mundo geral e pode fazer parte de uma ideologia restrita de uma classe que justifica uma determinada posição no processo de luta de classes. Isso não tem nada a ver com conteúdo, se é verdadeiro ou falso. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Vai depender de cada momento da luta de classes. Então, pode-se supor que a ideologia com função social permaneceria em uma sociedade emancipada. Ah, sim, sem dúvida alguma. Porque, veja, não é impossível você ter a reprodução de uma sociedade que o patamar mais elevado e mais desenvolvido do gênero não se explique de uma concepção de mundo. Lembra? Porque todo ato individual tem uma dimensão genérica. Lembra disso, todo o processo de objetivação? Então, necessariamente, você vai ter uma concepção de mundo. E essa concepção de mundo assim é ideologia no sentido amplo que Marx falava. Mas isso lá são 186 páginas da capilhologia e 220 lá vai pedrar da alienação em 7 minutos. Está certo? É ridículo. Tchau.